O TBT na TV tem a parceria de Casa Shopping, a sua casa nova, La Máfia Barbearia Montenegro, o lugar para grandes homens, e Sagne Sul, comunicação visual de verdade. Olá, mais uma quinta-feira e mais um TBT aqui na TV Cultura do VAR. Toda semana eu recebo um convidado aqui na nossa sala. Hoje nós recebemos ela, que é minha colega aqui na Fundarte e é coordenadora de ensino da nossa instituição. Por diversos anos foi comentarista da TV Cultura e é um prazer receber Márcia Pessoa Adelbel. Márcia, bem-vinda aqui à nossa sala. Primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite de participar do programa. Eu que agradeço muito esse convite. Fico muito lisonjeada de ter sido chamada aqui e de relembrar esses momentos tão legais que foram fazer os comentários de comportamento. Exatamente. O TBT é sobre isso, né? Para a gente relembrar momentos importantes e de diversas pessoas que fazem parte da história da TV. A Márcia, então, como todo mundo sabe aqui na Fundarte, é um ícone fashion, né Márcia? As roupas, os figurinos da Márcia estão sempre muito comentados e hoje está aqui paramentada do meu lado, né Márcia? Vamos começar a relembrar então e vamos ver também cuidar os looks da Márcia nos nossos vídeos, certo? Ai meu Deus, que responsabilidade. No nosso primeiro momento, então, nosso primeiro resgate, a gente volta ao ano de 2016, quando a Márcia fazia os comentários de comportamento aqui na TV. Vamos relembrar? Boa tarde, pessoal. É sempre um grande prazer dividir com vocês alguns questionamentos pessoais sobre educação, comportamento, desenvolvimento humano, problemas de aprendizagem, enfim, temas que merecem a nossa atenção por se tratar de assuntos que estamos enfrentando na atualidade como pais e educadores. Acredito que todos já se depararam com algumas problematizações do tipo. Como orientar nossas crianças e jovens para o estudo? Como ajudá-los a administrar o tempo? O computador é um grande vilão ou é uma ferramenta indispensável à educação das crianças nos dias de hoje? Existem limites para o uso do computador? Essas são questões extremamente importantes, as quais não têm respostas simples e imediatas, mas eles querem um posicionamento e uma reflexão de cada um de nós. É inegável que... Olha só, Márcia. Lá, então, em 2016, já se falava e já se pensava sobre o uso do computador, né? Sim. Como é que era, então, lá pensar um mundo antes da pandemia e já problematizando a respeito desses assuntos, né? É verdade. Sabe que sempre eu tinha uma preocupação muito grande em trazer alguma coisa que ajudasse, né? Ajudasse os pais e buscasse, assim, respostas e soluções para as dificuldades mesmo de aprendizagem, né? Que é a minha área, assim, mesmo. E realmente, assim, são assuntos que não têm uma resposta e uma solução pronta mesmo, né? Requerem, assim, muita discussão, requerem, assim, muita leitura, muito conhecimento, né? Muita busca por essas alternativas. Então, para mim, sempre era um desafio, assim, cada vez que eu me impunha, assim, que eu me colocava essa grande tarefa de trazer alguma coisa, né, legal, assim, para provocar, né? Os pais, os educadores, enfim. E na época, então, como é que surgiu a oportunidade de fazer esses comentários aqui na TV? Então, tinha já um grupo, né? Um grupo que, inclusive, algumas pessoas até fui eu que indiquei. E a gente sempre, né, gosta de indicar as pessoas que a gente admira, né? E nunca tinha pensado em eu fazer por estar aqui dentro, né? Às vezes, santo de casa não faz milagre, né? Então, por isso, eu fiquei, assim, bem contente e quando eu fui procurada para fazer, né, eu fui bom. Então, acho que talvez, né, alguém acha que eu tenho alguma coisa a dizer sobre isso, né? Então, eu aceitei prontamente o convite e aí me juntei aos outros comentaristas, que eram pessoas, assim, que eu admirava bastante também, né? Então, a gente meio que se... que tentava dizer coisas de formas diferentes, né? Eu da área da pedagogia e da psicopedagogia, né? A Paulina mais da área da psicologia, né? Os outros colegas também tinham vários. e cada um procurava buscar esse conhecimento, assim, né? Para provocar discussões com as pessoas que nos assistiam, realmente. E era sempre um desafio, porque como a gente ficou... Eu, por exemplo, fiquei bastante tempo, assim. Eu acho que fiquei uns três anos. E aí é interessante, assim, porque, na verdade, no início a gente... É mais fácil, porque é difícil a gente não se repetir falando as mesmas, né? Tentando falar sobre o mesmo tema, né? Então, eu tinha muita preocupação de trazer coisas novas, de trazer questionamentos, assim, que, para mim, eram importantes e muito do meu trabalho, né? Muito do meu ofício aqui na Fundarte, né? Que é essa parte da orientação educacional, né? Esse atendimento aos alunos, aos pais. Então, mas para mim sempre eram... Parecia que era a primeira vez, assim, que eu estava fazendo, né? Sempre era um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, um prazer grande, né? E a próxima pergunta é exatamente sobre isso. O teu trabalho aqui na Fundarte, né? E como é que é essa mudança, né? De transformar isso em um comentário para a televisão. Como é que tu enxerga que é... Qual que é a diferença, né? De fazer o atendimento específico para um responsável, né? De uma criança, de um adolescente e transformar isso para um público mais abrangente que assiste, né? A nossa audiência. Então, eu considero que é, assim, é um grande privilégio porque, na verdade, você... Você acaba transformando a prática, né? Numa questão mais teórica mesmo que a gente traz, que sempre busca trazer algum embasamento teórico, né? E também no atendimento, mas o atendimento, ele é mais aquela... A partir de alguma demanda. E quando você vai, né? Eleger um assunto, eleger um tema que você julgue importante nos obriga, assim, a buscar mais a questão teórica mesmo. Então, eu acho que é um grande privilégio, assim, eu poder comungar, né? As duas coisas, né? A teoria e a prática. E uma linguagem também, né, Márcia? É, também. Que difere para atender o público, né? É, com certeza, né? Que daí você... Na verdade, quando você está ali no dia a dia, você tem uma linguagem mais coloquial mesmo, né? Mais, assim, informal. E aí, quando você está, né? Sobretudo, para mim, assim, que sempre para mim era um momento, assim, de muita tensão, porque é muito diferente a gente estar aqui conversando, né? A gente se solta. E aí, de saber que tem uma câmera ali, né? Te filmando e tudo, né? A princípio, você se vê nessa situação, realmente, para mim, não era uma coisa tranquila. Nunca foi. É, nunca foi. O tempo todo sempre era um momento de tensão mesmo. Tem uma emoção. É, uma emoção. Exatamente. Mas sempre foi muito, muito prazeroso. E muito legal também. Parabéns, já, por esse trabalho que tu fazia, os comentários eram realmente muito interessantes. Vamos partir agora, então, para uma outra parte, para uma outra maneira que tu participava da TV. Nesse segundo momento, nós veremos, então, um trecho de uma entrevista no ano de 2017 a respeito do lançamento do livro Arte e Educação. Vamos ver? Ai, meu Deus. Ao propor uma discussão sobre educação, é possível encontrar uma série de abordagens diferentes. E se o assunto for Arte, a variedade também é existente. Contudo, a complexidade pode ser maior quando o tema central é falar da relação que existe entre Arte e Educação. E esse é o assunto deste livro, composto por diversos artigos. Dentre as composições, estão os textos da Júlia e da Márcia. Eu falo sobre a importância do professor, principalmente o professor Bacharel, que não tem a licenciatura, né? Que não tem, não estudou a pedagogia do instrumento, da importância dele ter esse conhecimento, dele saber conceitos da área da aprendizagem. Então, eu falo... Viu só, além dos comentários, então, já participou de várias entrevistas também para falar a respeito do trabalho da Fundarte, né? Como é que tu analisa, como é que tu enxerga, então, a TV, a nossa TV, que é educativa, né? Como é que tu analisa a importância desse canal para assuntos tão importantes como esse, que é o lançamento de um livro aqui da Fundarte, né? Sim, eu percebo que a divulgação, assim, ela é, assim, você poder proporcionar às pessoas essa informação, né? E eu acho que a TV tem uma abrangência muito maior, né? Para conseguir chegar nas pessoas, né? Eu acho que é um canal excelente e que proporciona realmente essa possibilidade de mais pessoas ficarem sabendo, né? Do lançamento desse livro, do lançamento de determinadas coisas, do curso, né? É uma forma de multiplicar essa informação, né? É uma forma de pulverizar essa informação. Acho que é um canal maravilhoso, né? Sim, e ali, como a gente viu um livro lançado pela editora da Fundarte, né? Quero saber um pouco, então, dessa tua proximidade com a editora da Fundarte. Como é que funciona? Como é que é isso? Então, a editora da Fundarte é uma outra paixão, assim, né? Que a gente, né? Que eu sou uma das editoras e ela é uma, é, assim, a gente, né, só faz publicações, obviamente, da área da educação e tem uma, uma, a cereja do bolo dela, eu diria que é a revista da Fundarte, né? Que é uma revista que tem 20 anos e que ela é, tem uma, uma, uma avaliação pela Capes, né? Excelente, né? Considerando que nós não somos uma universidade, é, ela tem, ela é a dois. Que é, que é uma, uma avaliação semelhante. Semelhante, há universidades federais, inclusive, né? Até tem algumas que nem, nem tem essa, uma avaliação tão, tão boa quanto a nossa revista. Então, a publicação, são, é, principalmente, de arte e de educação, né? Na verdade, basicamente, de textos e artigos de arte e educação de, de caráter acadêmico, né? E a gente tem tido cada vez mais procuras de autores, né? Que querem publicar na nossa revista por ela ser considerada uma, uma, uma revista de excelente qualidade na área da, na área das artes, né? E recebe do Brasil e do mundo, né? De vários estados do Brasil. Internacionais, exatamente. Artigos internacionais, a gente já recebeu de Portugal, de Argentina, enfim, da França. Então, a gente tem, realmente, um, um grande carinho mesmo, assim, e, e, a Júlia, que, que trabalha diretamente na execução da, 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 da revista, né? E nós, né, eu, o Bruno, trabalhamos na, na parte dos pareceres, enfim, da publicação. Então, é uma, é uma revista que, realmente, assim, é, ela é muito qualificada, ela é muito respeitada na, 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 nesse campo das artes, né? E é legal ressaltar, né, Marcia, desculpa te interromper, que ela é de Montenegro, tá aqui dentro da Fundarte, né? E tem toda essa relevância. Então, é muito legal a gente pensar nisso como uma coisa nossa, né? É muito orgulho, né? É muito orgulho mesmo. É, realmente, é um trabalho legal. E a editora também. Ela tem várias publicações de cadernos pedagógicos, né? É, de todas elas voltadas à, à arte e à educação. Certo. E eu faço sua pergunta, geralmente, pras pessoas, quando a gente vai terminando o TBT, eu quero fazer pra ti. Como é que tu enxerga a Marcia lá, que entrou na Fundarte, né? Quando chegou aqui, com a Marcia de agora, de 2022? Então, eu costumo dizer, assim, que a Fundarte é uma grande inspiração pra mim, assim. Eu tenho uma ligação, assim, já fiz vários depoimentos, assim, nas redes sociais e em outros canais, assim, que a Fundarte me constituiu. Porque, na verdade, quando eu cheguei aqui em Montenegro, né? Eu vim de São Paulo, e pra mim, a arte era aquela área do conhecimento que a gente usava na escola, na minha formação, em datas comemorativas. Então, né? Datas comemorativas, eu chamava a arte pra fazer o teatrinho, pra fazer a decoração. E, realmente, assim, eu não tinha essa dimensão, né? Da importância da arte para a construção do indivíduo, né? E, assim, o quanto é... Esse conhecimento, ele é fundamental na nossa formação, né? E foi aqui que eu, realmente, me constituí como uma educadora, né? Embora eu já tivesse, já trabalhasse com educação, mas, assim, eu não tinha, realmente, essa formação em arte. E, aí, eu dediquei, assim, eu fiz mestrado e doutorado na área das artes, e, realmente, eu, assim, sou uma educadora, né? Embora eu não seja uma artista ou nem formada em nenhuma área das artes, eu me considero uma educadora em arte, né? Tanto é que eu sou, né? Orientadora escolar dos professores, né? A gente... Eu faço um trabalho nesse sentido aqui. Então, assim, eu me constituí, mesmo, profissionalmente, aqui na Fundarte. Então, eu tenho, assim, uma admiração profunda pela Fundarte. E uma gratidão, também, profunda por ter me transformado na pessoa que eu sou hoje. Parabéns, então, Márcia. E quem participa aqui do TBT na TV, que aceita fazer essa viagem no tempo, sempre ganha um presente. Então, eu vou te entregar agora um quadro aqui, que tu tá participando ali da apresentação, dos comentários. Aí, no quadro tem o QR Code, que pode apontar a câmera do teu celular, e tu tem acesso a esses vídeos que a gente relembrou hoje. Que maravilha! Aí, eu só tenho a agradecer, mesmo, assim, me surpreendeu muito. Achei, assim, incrível, assim, a nossa conversa. Adorei me ver, adorei estar aqui, adorei falar de mim, adorei falar da Fundarte. Muito obrigada! Eu que te agradeço. Mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. O trabalho que tu fizeste aqui na TV, o trabalho que tu desempenha na Fundarte, que é tão importante, né? Esse contato que tu faz com as escolas, com os responsáveis dos alunos, com os próprios alunos, né? Então, mais uma vez, parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada também a você que nos acompanhou e fez com a gente essa viagem no tempo. Quinta-feira que vem, eu te espero com um novo convidado e uma nova história que contaremos aqui. Todo o conteúdo da TV Cultura está disponível no nosso canal do YouTube, no Facebook e também tem material exclusivo no Instagram. Até semana que vem. TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui.